Vem pra nova, vem pro PU Vem pra nova, vem pro PU Vem pra maré, PU e a nova Joga o porcento a caixota Vem sarrar na nossa tropa Que tá tudo de lacoste De copo na mão Te levo pro stop time Só pra tu saber Que o pai tá rolando Se não te arrastar Só não se apaixona A tropa mais conhecida Piu e Nova Holanda Se não te arrastar Só não se apaixona Tchau